Quinta-feira, 8 de maio de 2014. Seja muito bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja os assuntos que preparamos para hoje. Falta de mão de obra qualificada tem limitado o crescimento de médias e grandes empresas no setor de moveleiro. Na série de entrevistas sobre os cursos oferecidos no vestibular de inverno aqui da UPF, hoje vamos conversar com o diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, professor Hélio Carlos Rocha. Vamos falar também sobre os cursos de mestrado e doutorado em educação, que estão com inscrições abertas na UPF. E ainda conheça o projeto Rede de Memórias, para a formação de professores da Rede Municipal de Ensino. Continue conosco, aqui você já sabe, né? Tem mais conteúdo. A falta de mão de obra qualificada tem limitado o crescimento de médias e grandes empresas. Sobram vagas e os gastos com qualificação dos funcionários aumentam. Esse é um problema enfrentado pelo setor moveleiro. Treinar o funcionário e deixá-lo apto para o mercado de trabalho é o desafio dos empresários do setor moveleiro. A falta de mão de obra qualificada é o que limita o crescimento das empresas. A fábrica de móveis sob medida atende o mercado de Marau e região há 16 anos. Tem dois funcionários que executam diversos projetos, tanto para a casa quanto para empresas. Tu poderia investir, procurar alguma coisa para investir mais, comprar máquinas mais modernas, aí tu amplia o teu mercado, mais pessoas. Mas só que tu vai ampliar de que jeito? Tu não tem, tu compra uma máquina nova, tu dá produção, tu não tem a pessoa qualificada para fazer tudo o que a máquina produziu, tu vai deixar parado, não vale a pena. De acordo com o presidente do setor moveleiro da região norte do estado, que abrange mais de 40 municípios, a maioria das empresas tem até 10 funcionários. Os cursos de qualificação são escassos e quando existem são rápidos. O jeito é treinar o funcionário na própria fábrica, o que acaba gerando gasto para o empresário. Muito dinheiro, tempo, porque tu vai preparar uma pessoa, tu tem que parar um profissional que está fazendo o móvel, botar ele do lado, isso custa muito dinheiro. E é isso que trava o nosso crescimento. 25, 30 horas não é um, teria que ser um curso no mínimo de dois anos, para tu começar a sair formado um profissional. Aí tu tem que começar dos zero, tu pega uma pessoa, tu qualifica ela, tu vai qualificando ela, vai treinando ela até ela estar apta a fazer o móvel sozinho. O Adriano está há três meses como auxiliar de marceneiro e tem se destacado pela facilidade em aprender. Eu já vinha trabalhando com estofamentos antes de trabalhar aqui e sempre gostei dessa área. Então, para mim até foi mais fácil de aprender porque eu já vinha de uma linhagem de marceneiro, já entendi alguma coisa nesse sentido. Então, para mim foi um pouco mais fácil de ter esse conhecimento, de me adaptar nesse novo serviço. Segundo o CINE, na região de Passo Fundo, a média de vagas para a contratação de marceneiro em 2013 era de dez vagas por mês. Já este ano, ainda não foi registrada nenhuma oferta. Na tarde e noite dessa quinta-feira, acontece em Passo Fundo o primeiro seminário regional de combate ao trabalho infantil. O evento é promovido pela Prefeitura e vai ser realizado na rua Senador Pinheiro, número 304, no bairro Cruzeiro. Para debater sobre o assunto, vão estar presentes representantes do Ministério Público do Trabalho, Conselho Tutelar, entre outras instituições. Os participantes terão certificado de horas e mais informações você consegue no telefone 3312 3070. Há menos de um mês do vestibular de inverno da UPF, nós seguimos com a série de entrevistas com os diretores das unidades acadêmicas, para você em casa conhecer mais sobre os cursos que a instituição está oferecendo. Hoje, o nosso convidado é o diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, professor Hélio Carlos Rocha. Professor, seja muito bem-vindo ao canal de notícias. É um prazer estar aqui novamente com você e com o público ouvinte dessa nossa emissora tão importante para todos nós. Professor, o senhor representa uma faculdade muito importante, que só para as pessoas de casa terem uma ideia, a UPF esse mês, agora em janeiro, em junho, perdão, vai completar 46 anos. O curso de Agronomia tem 53 anos. E quando a gente fala num curso de uma universidade comunitária, mas privada, é um curso de muito peso, né, professor? Mais aí de meio século. Com certeza, Gê. Na realidade, se nós compararmos com as históricas universidades europeias, realmente nós estamos muito atrás. Agora, quando a gente olha para o próprio país, que seria a nossa realidade de contraponto mais próxima, realmente é uma coisa muito interessante. Para tu teres uma ideia, a URGS, na realidade, é de 37, Santa Maria de 61, que é o mesmo ano da criação do curso de Agronomia. Então, nós, na realidade, somos jovens, mas jovens com uma história muito boa e muito rica para ser contada, né, e com a participação muito efetiva na formação de mão de obra qualificada para o nosso mercado agrícola, que temos gerais. Então, não só da Agronomia, mas também com a Medicina Veterinária. Ok, professor. Lembrando que a gente é de uma região muito forte no agronegócio, né, isso faz uma diferença. Professor, falando da sua Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, quais são os cursos oferecidos na unidade lá? Então, nós, tradicionalmente, oferecemos os dois cursos que nós temos de graduação, né, que é o de Agronomia com 45 vagas e o de Medicina Veterinária com 40 vagas no vestibular de inverno, né. A diferença entre os dois é que, na realidade, o de Agronomia, ele vai ter turnos pela manhã e à noite, e, eventualmente, aos sábados, né. E já o curso de Medicina Veterinária é um curso integral, né, ou seja, amanhã, tarde, noite e, eventualmente, também alguns sábados com atividade de ensino e aprendizagem. E falando um pouco da Agronomia, professor, um pouquinho mais, a questão de mercado, quem está assistindo, quer fazer um curso superior, ainda está por se decidir, né, o que a Agronomia oferece, assim, o que o mercado oferece para um engenheiro agrônomo? Bom, Jean, nós, na realidade, estamos numa área essencialmente agrícola, né, e nós temos a nossa economia, na realidade, na dependência do agronegócio e, principalmente, da principal comódia, que é a soja, né, que é plantada em nossa região. Então, isso tem impulsionado, né, os últimos anos, principalmente, boas safras, né, aliados a bons preços do produto, né, um crescimento bastante significativo. Então, isso também tem absorvido a mão de obra desses profissionais formados na nossa escola. Hoje, nós somos considerados, não por nós, mas por outras pessoas de fora da instituição, como a escola que prepara o melhor profissional nessa área para a produção de grãos. Logicamente, sem descuidar dos outros aspectos relativos à profissão. Mas, independente disso, né, Jean, se nós pegarmos essa atividade, nós teríamos, assim, a possibilidade de colocação desses alunos nossos, desde os processos que a gente fala de biotecnologia, né, que trabalha exatamente com essas coisas mais novas que a ciência está colocando na parte de produção, até a parte do beneficiamento do produto. Então, essa cadeia toda, né, desde esse processo inicial até o final, ele tem participação efetiva dos profissionais dessa área, né. E também fazendo uma correlação exatamente também com o pessoal da área de medicina veterinária, né. E, logicamente, além dessa atividade, eles têm também a parte de clínica, a parte de cirurgias, né, que são específicas exatamente dessa carreira profissional. É, então é um mercado também que tem muito mercado para quem se formar em médico veterinário, né, professor? Tem um mercado, na verdade, nós temos também na nossa região, né, a maior alojamento de frangos de corte do país, né. Temos uma bacia leiteira, né, excepcional, né. E temos também outras atividades, como a própria suinocultura, que é importante, né, a produção de gado de corte, né, a parte de piscicultura e outras criações em gerais. Sem contar que o aluno da UPF pode enveredar para o lado da pesquisa também, né, professor? E aí, então, o leque aumenta muito também. Sim, a parte da pesquisa é extremamente importante. A universidade tem dado muito apoio a esse processo todo, né. Quer dizer, a qualificação dos cursos vem também com a agregação dos programas de pós-graduação. A unidade hoje conta com três programas, né, que é o programa de pós-graduação em agronomia, o de bioexperimentação ligado ao curso de medicina veterinária e o ciência e tecnologia de alimentos, que está iniciando esse ano. Então, isso também faz com que os alunos da graduação participem desse processo e automaticamente a qualidade desses cursos aumenta em função dessa situação que a gente tem hoje. Tá certo, professor. Só para a gente reforçar, então, as inscrições ficam abertas até o dia? É, agora você... Dia 2 de junho. 2 de junho e a prova é dia 7 de junho. 7 de junho, sábado. 7 de junho, sábado. Então, quem tiver interesse em fazer inscrições é só procurar no site vestibular.pf.br, que ali tem todas as informações, não só sobre esses dois cursos que a gente conversou aqui, mas sobre os outros cursos oferecidos pelo vestibular. Professor, muito obrigado, tá? E sucesso nesse vestibular de inverno. Agradecemos a todos e estamos prontos a receber os nossos alunos que vêm à instituição e principalmente aqueles que vêm fazer os cursos da nossa unidade. Ok, muito obrigado, tá? Termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe em Passo Fundo. Apenas 43% da meta, que é vacinar 80% da população dos grupos de risco, foi atingida. Para quem ainda não fez a vacina, vale lembrar que as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade. Fazem parte dos grupos de risco idosos, crianças com idade entre 6 meses e menos de 5 anos, gestantes, mães que tiveram bebê até 45 dias, trabalhadores da saúde, indígenas, detentos e pacientes com doenças crônicas. Depois do intervalo, vamos falar sobre os cursos de mestrado e doutorado em educação, que estão com inscrições abertas na UPF. E ainda, o projeto Rede de Memórias para a formação de professores da Rede Municipal de Ensino. A gente já volta! Música 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 Música